A Fisiologia do Ayurveda No Ayurveda, a fisiologia do Ayurveda, você é basicamente um conjunto de Tridatos, Saptadatos e Trimalas. Então, isso vai ser, no geral, escrito nos livros como Tridoshas, Saptadatos e Trimalas. Mas, o que isso significa de uma forma importante para a gente, dado que a gente vai falar sobre Malas em breve? É que dentro do Ayurveda existe uma coisa que a estrutura dela tem uma característica muito estável. Essa coisa, ela é chamada de DATO. DATO, Saptadatos. São coisas onde a forma dela é bastante confiável de você, digamos assim, hoje, amanhã, depois, você dizer que aquilo vai estar daquela forma enquanto a pessoa está viva. Estruturalmente, você, no Ayurveda, tem, como, digamos assim, a nossa anatomia ayurvédica, os Saptadatos, que são aqueles lá, ou, na versão que a gente conhece, Então, o que é muito importante nesses sete coisas? Eles recebem informação. Uma parte dessa informação, eles usam para ela, e outra parte dessa informação, eles não usam para ela. Ok? Essa parte que não vai ser usada para ela, vai ser chamada de Mala. Mas a palavra em português, excreta, não é uma palavra muito adequada para traduzir amplamente o conceito de Mala no sânscrito. Ok? A gente poderia dizer que, hoje em dia, quando a gente tem aquelas visões de agroecologia, que, tipo, a folha da bananeira vai servir de aporte de adubo para uma outra plantação, Se você considerar que isso é uma excreta da bananeira, você pode usar essa palavra em português. Mas, numa visão sistêmica daquela, daquele ecossistema, não existe nada que é absolutamente perdido. Ok? Então, no ponto de vista pragmático, o dato é uma coisa que deve ser majoritariamente mantido no teu corpo o tempo todo. O dato é uma coisa que deve ser majoritariamente mantido no teu corpo o tempo todo. Fora um ou outro, por exemplo, na menstruação, etc. Uma parte do racta é, digamos assim, purgado. Ok? Mas, quando a gente está falando de dato, você sempre tem que lembrar a ideia de que a gente deve proteger para que ele continue dentro do organismo. Quando a gente está falando de vata pitikafa, que na frase clássica vai ser como o tridosha, a gente vai estar ressaltando a, vamos chamar assim, fisiologia do Ayurveda, que é como que esse corpo, quando ele está vivo, ele está funcionando. O que que faz esse corpo ter vida? Tudo bem que tem o prana, vai lá, etc. Mas, do ponto de vista do estudo das transformações fisiológicas que acontecem no corpo, quem são os agentes das transformações fisiológicas no corpo? Vata pitikafa vão estar sempre sendo convocados pelo Agni, pelo prana, para fazerem as funções fisiológicas acontecerem. Ok? Então, dentro da nossa palavra ocidental, a gente poderia dizer que a anatomia ayurvédica tem a ver com o estudo dos datos e dos esrotas, que a gente não está entrando muito aqui em questão. E o estudo da fisiologia ayurvédica tem muito entendimento de como vata pitikafa, atenção, atuam em cada um desses datos, para fazer com que os processos de transformações que transformam um dato num próximo possam acontecer. Então, a gente vai ter vata pitikafa no raça, a gente vai ter vata pitikafa no racta e assim sucessivamente, para fazer com que cada um desses datos seja um andar de um edifício, onde vata pitikafa tem, digamos assim, uma diferenciação entre um andar e outro. Ok? Até aqui está tudo certo. A gente, digamos assim, não falou nenhuma grande novidade. Segura a cadeira agora. Vamos riscar o fósforo. Lá vai a bomba do canhão. A gente tem um outro conceito, que a gente já citou superficialmente, que é o conceito de mala. Existem três trimala, que são mais famosos, que são o Purisha, o Mutra e o Sueda. Que do ponto de vista do Ayurveda. O Purisha, ele vai dar conta de excretar tudo aquilo que o nosso corpo disse que não precisa mais, do ponto de vista sólido. O Mutra vai ter a função de excretar tudo aquilo que o nosso corpo disse que não precisa mais, do ponto de vista líquido. E o Sueda vai excretar tudo que o nosso corpo, atenção, do ponto de vista do Ayurveda, não precisa mais em termos de calor. Ok? Então, um é Pritivi, outro é Jala e o outro é Agni. Ok? Purisha, Mutra e Sueda. Só que atenção, que essa é a parte fundamental, a baleia topação. Joga umas olvas. A definição de mala, ela é muito relacionada ao aspecto do tempo. Mala no Ayurveda. É um treco que, enquanto não tem que ser excretado, desempenha um papel de proteção e sustentação do corpo, como um dato. E no momento em que tem que ser excretado, se não for excretado, ele perturba o sistema como um dosha. Ok? Então, a palavra tempo é muito importante nisso. Por exemplo, pega um peixe. Ok? Suponha que você come um peixe. Se você, digamos assim, pescar o peixe antes dele crescer, ele não vai servir para o que ele, digamos assim, tem que servir, que teoricamente é você se alimentar dele. Ok? Então, ele tem um tempo no oceano para, digamos, crescer. Isso se for no oceano, né? O que já seria um grande ganho. Mas suponha que ele não foi de cativeiro, ok? Então, tem um tempo durante o processo fisiológico que, tanto por ischa, quanto todas as excretas, elas são funcionalmente sustentadoras da fisiologia num X período do tempo. E aí, se esse peixe é pescado no momento certo, mas ainda não é comido logo em seguida, ele apodrece e você, cara, vai passar muito... Então, quando a excreta, ela cumpre o tempo X que ela tem que ficar dentro do teu sistema. Enquanto o mala, ele cumpre esse tempo X, ele precisa ser meio que imediatamente excretado. Esse exemplo do peixe é muito bom porque o peixe estraga muito rápido, então fica muito evidente para a nossa cabeça. Então, por exemplo, a palavra purisha, que a gente usa para excreta, existem em sânscrito duas palavras, chakrut e purisha. Eu vou, digamos assim, aportuguesar essa definição e falar o seguinte, suponha que quando a gente fala de fezes, isso significa que ele está dentro do nosso sistema até, digamos assim, chegar no reto. Enquanto essas fezes, elas estão circulando o intestino grosso, elas têm uma função importantíssima de manter o intestino grosso sustentando o sistema digestivo. Quando essas fezes chegam no reto, a gente, ayurvedicamente, vai chamá-las de cocô. Manter o tônus dos cólons dos órgãos pélvicos, manter a temperatura do cólon e suas membranas mucosas, eliminar o excesso de TR de ar. Então, quando a gente está no purisha, essas funções de suporte, a gente vai estar aqui em português chamando elas de fezes, só para facilitar um pouco. Ela está fazendo várias funções fisiológicas, que naquele momento você chamar ela de excreta não é muito perfeito, porque você está desconsiderando o papel fisiológico que ela tem no sistema, a urina, por exemplo, fazendo com que a bexiga esteja hidratada e etc. A gente, no ayurveda, tem problema quando aquele mala não é produzido o suficiente, porque ele tem uma função a, digamos assim, a nutrir de alguma forma o corpo ou a sustentar o corpo durante o período que ele está dentro do corpo. E se você não produz ele o suficiente, o corpo fica doente. Ok? Então, no momento em que as fezes chegam no reto, a gente está, digamos assim, combinando que a gente vai chamá-las de cocô, e se naquele momento aquilo não é evacuado, quando os teus anéis lá estão fazendo o teu movimento peristáltico, etc., quando ele não está falando, vai para o banheiro agora, aquilo vai começar a apodrecer dentro de você e vai começar a contaminar o teu sistema. Isso vale para todos eles. No cocô é muito fácil de ver. Ok? Que a gente até fala, tem uma palavra para isso, emfezado. A gente não tem a enxixizada. Ah, estou enxixizada. A gente fala, não, tem até uma palavra que denota os efeitos que a gente consegue perceber do grau de perturbação psicológico que a gente tem quando a gente não evacua naquele momento certo. Ok? Então, a definição de mala, que a gente traduz como excreta, é aquilo que, enquanto está no tempo fisiológico dela, ela está sustentando a fisiologia. E assim que esse tempo acabou, você precisa excretar ele adequadamente para que ele não intoxique, para ele não apodrecer a tua fisiologia. Ok? Só que a gente aqui está falando só do conceito das trimolas, que são Purisha, Mutra e Suedra. Só que existem outras, muitas molas no nosso corpo. Por exemplo, não sei se vocês sabem. Mas dentro da perspectiva do Ayurveda, quando você terminou de fazer a transformação inicial de comida em algo que vai, no Ayurveda, ser chamado de Rasa, a excreta disso é Vata. Quando você está terminando de produzir o Rasa para transformar em Racta, a excreta disso, o mala é Kafa. Quando você está terminando de produzir o Rasa, a excreta, o mala desse processo é o Pita. E aí o Mansa vai ser algumas ceras no umbigo, tem outras, algumas gemelas. Aí tem algumas, digamos assim, divisões diferentes entre um autor e outro. Mas nesse lugar, Vata, Kafa e Pita, vão ser coisas que do ponto de vista do Panchakarma, você vai estar focando em tratar Vata, aí nessa ordem, Vata, Kafa e Pita, enquanto malas, e não enquanto datos, como a gente já conversou, e não enquanto doshas, como agentes patogênicos. O que isso tudo significa? Significa que o processo de limpeza do Ayurveda, de evacuação das excretas, e nesse contexto a gente pode, de alguma forma, botar a menstruação dentro, ela tem que ter o tempo certo. Se você tem a vontade de evacuar e você não evacua, aquelas excretas, por mais que depois você tenha evacuado de uma forma inteira, enquanto aquilo ficou no teu corpo, ela ficou intoxicando. Ok? Então, é como se, dentro desse contexto que a gente está conversando, o que a gente, digamos assim, comeu na nossa cozinha, a casca do pepino, etc., a gente chegou e jogou isso no miocário. Ok? Então, durante um tempo, aquela casca do pepino no miocário vai ter uma função de alimentar o miocário. Ela ainda está dentro da nossa casa, ok? Mas ela já não é, digamos assim, tanto parte da gente. Ela já está encaminhada a um setor onde ela está cumprindo uma última função antes de sair. Depois que você pega a terra desse miocário e vende como adubo, isso seria a ideia do Ayurveda de cocô, no sentido de que teve uma coisa entre o ser comida e o ser, digamos assim, cocô, que é esse processo de sustentação fisiológica que ele tem dentro do corpo enquanto está naquele tempo adequado. Ok? Então, sempre que a gente vai estar avaliando as excretas, a gente, além de estar avaliando a qualidade do xixi, a qualidade do cocô, a qualidade do sol, etc., a gente vai estar vendo também, de um ponto de vista ideal, o quanto que essa pessoa está conseguindo evacuar antes do nascer do sol. O quanto que essa pessoa, durante a manhã, tem uma capacidade grande de fazer xixi. E voltando àquela pergunta da oleação, né? O quanto que essa pessoa consegue desacidificar o sangue na manhã e não ficar irritada ao longo do dia através da sudação. E aí a gente tem uma visão não só quantitativa do xixi e qualitativa, qual é o componente químico dele, mas a gente tem essa relação retrospectiva que é se o mesmo xixi saiu mais tarde, a fisiologia foi contaminada, porque aquela excreta, ela ficou, digamos assim, atrasada de um ponto de vista fisiológico. Vamos aos comentários. Vamos assistir. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL